Aleluia, glória a Deus Eu quero cumprimentar os irmãos Contar o Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus Amados, esta hora está na glória do nome do Senhor Nós vamos estar louvando O Senhor Deus, com o hino de número 46 da nossa Arquistã, os amados Irmãos que sabem agir a louvar E agradecer o nome do Senhor Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus O perdão é real Por sempre vou A voz Sobrando o seu Corajosos Pois Vem tudo bem Marchando Para os céus Com valor Senhor Por Cristo Prontos a sofrer Venha Alteirei Seu Lembrão Firme Sempre até morrer Exformado Já Os Líderos Batalhões O Grande Usurbador Decor Decorai Decorai-nos Hoje Pra os campeões Avante Sem temor Com valor Sem temor Por Cristo Prontos a sofrer Venha ao Perguer Seu Perdão Firme Sempre até morrer Que desejo Sentir No seu coração E fraco Se mostrar Não receberá O eterno É o galagão Que Cristo Tem pra Dar Com valor Sem temor Por Cristo Prontos a sofrer Venha ao E o seu Perdão Firme Sempre até morrer Amos Todos A Jesus Reais E a seu Real Perdão Os que na Batalha Sempre são Fieis Com Ele Reinarão Com valor Com valor Sem temor Por Cristo Prontos a sofrer Venha ao Verdei O seu Perdão Firme Sempre até morrer Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Nós vamos louvar o Senhor Ainda nesta hora Oh Bendito Senhor Aleluia Deus A Deus Que este mundo Seria o vencedor Queres no cantar Nas lutas e na dor Queres ser alegre Qual o lutador Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te vou mirar Pela sida alegre tu caminharás E não tem contato com teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cujos corações transformam de pensar Dares a mensagem de amor sem par Com Deus o contato deve suportar Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te vou mirar Pela sida alegre tu caminharás E não tem contato com teu Salvador Peço contemplar comunhão e ter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em te ver Guarda o contato com o supremo ser Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te vou mirar Pela sida alegre tu caminharás E a nuvem do mal não te vou mirar E a nuvem do mal não te vou mirar E a nuvem do mal não te vou mirar E a nuvem do mal não te vou mirar Pela sida alegre tu caminharás E tu tem contato com teu Salvador Aleluia 107 E no dia número 107 A igreja tem liberdade para glorificar E a nuvem do mal não te vou mirar E a nuvem do mal não te vou mirar Amém Vir-me na promessa de Jesus Vir-me 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 nas promessa de Jesus Vir-me Vir-me Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas, o rei não vai Quando as tempestades vem a sua Deus é comigo, o rei não vai Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas, sempre vejo assim Purificação sanitária Plena liberdade em Jesus Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Tenha amor ligado com o Senhor Jesus Tenha amor ligado com o Senhor Jesus Cada dia mais alegro e na luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Ó Cristo Firme, firme Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Aleluia Jesus Aleluia Tu és maravilhoso Senhor da glória Amados, nesta hora Você que tem a sua Bíblia sagrada Para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Abra As nossas Bíblias Nesta hora Em nome de Jesus Cristo Amém Aleluia Jesus Glória a Deus Ó Espírito de Deus Primeiro Coríntios Capítulo de número 11 Primeiro Coríntios Primeiro Alos Coríntios Capítulo de número 11 Para a glória do nome do Senhor Aleluia Ó bendito seja Deus Aleluia Primeira Coríntios Primeira Coríntios Primeiro Primeira carta aos Coríntios Capítulo de número 17 Ao versículo Aleluia Jesus Ao versículo de número 30 Amém Dezessete ao 30 Eu vou estar lendo Primeira Coríntios Capítulo de número 11 Versículo de número 17 Ao versículo de número 30 Eu vou ler o primeiro versículo E os amados irmãos de prosseguimento Amém Cada um pode ler Um após o outro Amém Nos diz assim A palavra de Deus Nisso porém Que eu vou dizer Não vos louvo Porquanto Vos ajutais Não para melhor Se não para pior E antes de tudo Ouço que quando Vos orientais Na igreja Há entre vós Licença E até importa Que haja entre vós Eresias Para os que são sinceros Se manifeste Entre vós De sorte Que quando Vos ajuntarem O lugar Não para comer A ceia do Senhor Porque é o comer Que cada um toma Antecipadamente A sua própria ceia E há quem tenha fome Ao passo que há também Quem se embriar Não tentes Porventura Casas Para comer E para beber Ou despesais A igreja De Deus Envergonhais O que nada tem E vos direi Não vá Visei Com isso Não vos louvo Porque recebi Do Senhor Porque também Você me Que o Senhor Jesus Também Foi trair Tomou Com o pão Graças Por partiu E disse Tomar e comer Isto é o meu corpo Que é partido Por vós Fazer isto Em memória Semelhantemente Também Depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este é o cálice Do novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Em memória De mim Porque todas as vezes Que comerdes Este fome E beber Diz o cálice Anunciais A morte Do Senhor Até que ele Venha Portanto Qualquer que Comeste fome Ou beber O cálice Do Senhor Indignamente Será culpado O corpo Do sangue Do Senhor Examine-se Pois O homem A si mesmo E assim Coma deste pão E beba Deste cálice Porque o que Come e bebe Indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não dissemina O corpo Do Senhor Por causa disso Há entre vós Muitos pratos E banhos E muitos Que dão Aleluia Jesus Aleluia Mas vamos orar Ao Senhor Nesta hora Vem Coloca sua Vida No seu acento Vamos orar Ao Senhor Ao Deus Querido Deus Amado Deus Que é o Pai Dom Jesus Jesus Meu Pai Que estamos Diante da Tua Presença Queremos orar Queremos buscar Na Tua face Meu Deus Que vai para a glória Do Teu Santista No nome Meu Deus Eu quero Que pediu Nesta hora Que o Senhor Joga por terra Meu Deus Com toda Fúria Do inimigo Toda Hora Contráia Senhor Meu Deus Comece Meu Deus O Pai Joga por terra Meu Pai Que nesta tarde Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da Verdade Meu Deus Ó Pai Nós queremos Ser cheios A cada dia Da Tua Dom Santo Meu Pai Queremos Ser cheios Da Tua Graça Senhor Ó Deus Aqui está Tua igreja Que ora Meu Pai Que invoca O Teu Santo Nome Pai Meu Deus Em nome De Jesus Comece A tentar Meu Deus Para oração Que o Teu Onde Comece A tentar Para Meu Deus O clamor Que a Tua igreja Comece A fazer Aqui nesta Hora Meu Deus Nós não conhecemos A necessidade Meu Pai Nós não sabemos Qual é Quais são Os problemas Ó Pai Dos Teus filhos Meu Pai Vai saber Que Tu és Poderoso Para solucionar Ó Deus É Pai O nome Do Teu Santo Nome Vai jogando Por terra Agora Meu Pai Vai jogando Ao poder Neste momento Meu Deus Ó Pai Com toda Fúria Do inimigo Toda obra Tua Ativissário Meu Senhor Meu Pai Começa A jogar Por terra Meu Deus Garante Senhor Pois Tua vitória Goda Meu Deus Em nome De Jesus Comece Meu Pai Meu Pai Cada um Dos Teus filhos Sempre estão Meu Pai Da função Senhor Com o Teu poder Começa A transbordar Da Tua Graça Seu Deus Meu Deus Meu Pai Meu Pai Vai renovando Vai renovando Vai renovando As forças Vai renovando A vida Desta pessoa Meu Deus É para a glória Do Teu Santo Nome Meu Pai Que nós oramos Meu Pai Que nós ministramos Para a glória Do nome Do Senhor Em nome De Jesus Amém Podemos aceitar Glorificando Exaltando O nome Do Senhor Amém Aleluia Jesus Bendito Seja o Teu nome Amém Aleluia Jesus Glória Gostaria de louvar Do Senhor Deus Com Ele Nesta hora Os amados Irmãos Que sabem Me ajude a louvar E agradecer Amém Aleluia Glória 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 Meu Jesus Maravilhoso Amém Minha inscrição A prosseguir Mesmo quando Tudo não Agrega Eu continuo Olhando Para Ti Amém Eu sei que Tu tens O melhor Amém Alme segredo No Teu coração Dá-lhe forças Pra contigo Amém Guardando A tua peça Em coração Glória Glória Que meu Deus Está no meu coração Firme Nas promessas Do Senhor Eu continuo Olhando Para Ti E assim Eu sempre posso Conseguir E mesmo Quando eu chorar As minhas lágrimas Verão Para ergar A minha fé E consolar Meu coração Pois os que choram As pés E a cruz E a cruz Camando Em nome De Deus Alcançará De Ti Senhor Misericórdia Graça Amém 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 te resta a mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder, maravilhoso, maravilhoso te resta a mim, que onde está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para a mim, e assim eu sei que posso conseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas animais deram, arrecar a minha fé, e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançar a arte de mim Senhor, misericórdia é o sangue, e mesmo quando eu chorar, as minhas águas deram, arrecar a minha fé, e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançar a arte de mim Senhor, misericórdia é o sangue, misericórdia é o sangue, misericórdia é o sangue, aleluia, 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 ale Amém. 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 Música 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 Aleluia Jesus, glória a Deus, aleluia, quantos podem levantar as suas mãos e dizer glória a Deus? Aleluia Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, quantos podem levantar as suas mãos e dizer glória a Deus? Aleluia Jesus, bendito seja o nome do Senhor, amados nesta hora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar aqui convidando algumas oportunidades, além para fazer aqui com o Espírito de Deus colocar no coração, a igreja pode adorar, pode exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, Amém? Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Espírito Santo da verdade, aleluia Senhor, aleluia, os irmãos que recebem oportunidade, gostariam que os irmãos sejam bem breves, hoje nós temos a Santa Ceia, amém? Glória a Deus, glória a Deus que então, né, nós temos que reduzir um pouco o tempo em nome de Jesus, amém? Glória seja dada no nome do Senhor, nós temos uma missão em nome de Jesus Cristo, também fazendo aquilo que o Espírito de Deus colocar em seu coração, a igreja vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor, amém? Aleluia! Componente os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus! A maior felicidade é nós entrarmos dessas portas adentro e sentir a presença do Senhor, porque eu creio e eu aprendi com o Senhor que a presença do Senhor ainda é combustível para nós subirmos ao céu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos, não vou ser muito extenso, hoje tenha sede o Senhor, o Senhor está lá em Lucas, Dr. Lucas, capítulo 18, uma passagem bastante conhecida, Então, a palavra do Senhor, o Senhor está lá em Lucas, o Senhor está lá em que a presença do Senhor, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que de fazer para herdar a vida eterna somente até aqui a palavra do Senhor diz aqui em Lucas agora Jesus agora começa a palestrar junto com o jovem rico e a Bíblia Sagrada nos diz que esse jovem rico agora Jesus chega ao pé para ele e pergunta para ele eu vejo que Jesus olha para ele jovem e sabe o que está dentro do coração do jovem porque agora Jesus disse ao jovem vende tudo o que tem e siga-me e agora nos diz a palavra do Senhor que aquele jovem ficou entristecido porque a Bíblia Sagrada nos fala que ele cumpria todos os mandamentos nos versículos mais na frente agora ele diz a Jesus mestre, eu tenho cumprido todos os seus mandamentos eu creio que esse jovem rico ali ele obedecia ao Senhor mas o coração desse jovem estava preso numa coisa chamada avareza estava preso nos bens materiais que ele tinha agora Jesus conhecendo a fé daquele homem sabia que tinha no coração daquele jovem pediu para que ele vendesse tudo e a Bíblia Sagrada nos diz que ele se entristeceu amargamente não só no Lucas aqui a Bíblia Sagrada nos diz também Jesus agora diz na palavra do Senhor se não me engano em Mateus que agora ele fala onde está seu coração é onde está sua riqueza infelizmente nós temos visto aí fora que a riqueza do homem está no carro num cargo não que isso seja pecado não que isso seja errado mas para nós que servimos ao Senhor e amamos ao Senhor pelo que o Senhor é não pelo que ele pode oferecer nós temos que servir não como o jovem rico servia o jovem rico andava reto obediente mas o coração ainda estava preso nas coisas terrena o que eu quero dizer nesta tarde é não se prenda sobre as coisas daqui da terra é o maior balardão e a vitória que o Senhor tem preparado para os seus servos a maior riqueza está lá irmãos eu as vezes as pessoas olham para mim e falam você não fala de manhã de tarde de noite fica dentro da igreja terça quarta quinta se copiar você vai até no feriado onde está tudo fechado mas eu entendo que eu sirvo ao Senhor hoje por gratidão e se Deus abre a porta ele é Deus e se Jesus fechar a porta ele continua sendo Deus agora vê a maior evidência de Jesus Cristo ele disse sobre a eternidade ele disse lá em Lucas também que a porta é estreita e a porta lá é o caminho que conduz a perdição e são muitos que entram por ela e qual a porta estreita a porta estreita é continuar renunciando a porta estreita é continuar a partir do mal a porta estreita ainda lá em Tessalonicense diz sem santidade nós não veremos ao Senhor precisamos acreditar que Jesus está aqui nesta noite para nos entregar a vitória e nos entregar a maior benção que aonde não haverá choro nem fome nem ranger de dentes e para isso nós temos que começar a desprendar dessas coisas daqui da terra porque senão o nosso coração estiver aqui nas coisas da terra infelizmente amados irmãos nós não vamos estar ligados na maior benção que é as coisas celestiais eu agradeço a oportunidade de novo Jesus aleluia aleluia Jesus aleluia quantos podem dizer glória Deus aleluia Jesus você tem a liberdade para adorar para exaltar o nome do Senhor Jesus Jesus amém o nome do Senhor seja Deus aleluia nós se convocamos também com oportunidade em nome de Jesus logo após a nossa irmã vencida nossa irmã Leonardo vai estar louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo amém a igreja vai adorando ao Senhor aleluia Jesus glória a Deus aleluia 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 o momento único o momento que poucos podem fazer né aqueles que aceitaram o Senhor Jesus aquele que tem o Senhor Jesus tem a sua igreja pode realmente ser a mesa do Senhor como o pastor falou eu serei bem rápido aqui a palavra está em João 15 13 João 15 13 fica ligado que o papai do céu já está falando o papai do céu já falou através dos louvores continuo olhando para Ti onde me dá força para conseguir aleluia vivo só para Ti não abra o mão do céu aleluia fica ligado na palavra do Senhor onde foi cantado aqui através do pastor esse cântico já falou já o papai do céu né aleluia João 15 13 a palavra do Senhor diz ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos aleluia glória a Deus a palavra de Deus é maravilhosa né para Deus fala toca né e eu preto com esse verso aqui que não tem maior amor quando você ajuda o próximo quando você abraça a causa do próximo quando realmente você entrega de alma e coração para ajudar o próximo para ajudar aquele que está licitado ajudar aquele que está precisando de ajuda muitas vezes a gente adianta que a porta já cansei de falar isso aqui sai pela porta senta do lado do irmão mas não pergunta para o irmão meu irmão você está bem meu irmão quem você precisa meu irmão eu estou aqui conte comigo eu não tenho dinheiro eu não tenho fortuna mas eu tenho aqui o amor de Cristo para a tua vida eu quero pegar a tua causa eu quero orar por você eu quero pagar um preço por você e é assim que tem que fazer porque muitas vezes em várias igrejas eu já passei pessoas chegam pessoas saem pessoas entram e você tem que ficar sabendo das pessoas que estão passando lá fora e eu estou dizendo aqui para uma pessoa muito especial que eu conheci uma pessoa amada que ontem estava falando estava comigo com a minha esposa uma pessoa que está passando de oração plano de ajuda eu não vou falar o nome da pessoa aqui para a pessoa não estar exposta mas a irmã graça está ligada no céu e ela sabe quem é então procura saber quem está do teu lado quem vê a igreja quem falta quem falta quem falta na escola bíblia quem falta na orações de repente esse irmão está passando uma dificuldade uma luta e você pode ajudar mas irmão você não tem o dinheiro mas você tem o seu joelho você tem o teu corpo para jejuar para aquela pessoa pagar um preço e eu peço em nome de Jesus para essa igreja essa pessoa quem quiser saber me pergunte depois do culto pergunte de mim e de você para que ela possa voltar para o mundo não possa pecar outra vez então ela depende de mim e de você da tua oração da tua ajuda é para isso que Deus colocou no mundo se não já tinha levado a tua igreja há muito tempo já tinha levado a tua igreja já tinha já arrebatado mas tem muitas pessoas que precisam ser salvas tem muitas pessoas que precisam de Jesus e depende de mim e de você eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus aleluia aleluia Jesus aleluia quantos podem dizer glória a Deus aleluia eu sei que essa pessoa já tem que ter contato com ela hoje também mas glórias a Deus em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo para estar vindo na presença do Senhor em nome de Jesus amados nosso irmão Leonardo mais a nossa irmã Priscila louvando o nome do Senhor nesta hora a igreja não cesse de adorar e de exaltar o nome do Senhor amém glória a Deus glória a Deus e o Nicos não não glória a Deus amém glória a Deus 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 aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus Amém. 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 Aleluia. 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 Quantos podem dizer glória a Deus. Aleluia. 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 Amados. Nesta hora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo também. Antes de nós repartirmos para a palavra do Senhor, nós vamos fazer mais um momento de oração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de chamar a nossa irmã Cristina. Vai estar fazendo essa oração juntamente com toda a igreja. E a igreja não cessa de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Sempre tem pedido de oração. Se coloca de pé na história em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então eu vou dar uma notícia para os irmãos aqui. É com o nosso irmão Nicos, ele vai ter uma irmãzinha, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A paz Senhor e as irmãs. Amém. A honra e glória do meu Senhor estava lá em casa e lembrei dessa família. Aleluia. 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 Agradeço a Deus essa oportunidade, pelo lugar. Mas eu saí daqui e o pastor falou assim. Virgínia. 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 Aí chegou lá na praça. Eu vi duas mulheres assim, de cabeça baixa. Eu falei assim. Tem que ter uma oração. Olha. A cara dele pra mim, né? E a menina começou a chorar, começou a chorar. Ela até entrou no meu WhatsApp. Mas aí eu não entrei no detalhe. Era uma coisa séria. Era um negócio de tráfico. Antes de drogas, né? Tinha que pagar. Ela falou assim. Você aqui é minha namorada? Ela falou assim. Se a gente não pode tratar um assunto, a gente pode orar, né? Eu sempre vou colocar a pessoa certa. Aleluia. Porque eu não gosto de, particularmente, eu não gosto de tratar isso, né? Porque eu sabe quem que vai designar a cada pessoa que tratar esses assuntos, né? Mas a gente tem que ter respeito pela pessoa. Amém. Eu olho. Eu nunca considerei caminhos que a pessoa toma. Na minha caminhada toda, nunca considerei. Sério? Espírita? Sério? Sabe? Não considerava. Eu considerava a pessoa. Sabe? Respeito. E tanto quando o Senhor usou, não sei qual foi o Senhor. Que Deus... Eu sei que foi no meu coração. Amém. Que aquela pessoa, qualquer um de nós, ele está sendo tratado. Amém. Ele está recebendo a oportunidade. Deus não vai deixar ninguém de ter oportunidade. Amém. Deus está livre a vida. Porque o próprio Deus, ele... O próprio Deus, ele deu um folho de vida. Amém. Todos nós, né? E nós já sabemos que ele não olha ninguém diferenciado. Somos todos iguais aos olhos dele. Amém. 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 Está ao lado dele A missionária Tremia, Senhor Aleluia, porque eles estão À frente dessa igreja E eles precisam das nossas orações Faz até isso, Senhor Nas minhas orações Eu tenho que lhe dar ao Senhor Para me botar de joelho Para eu ler a palavra, para eu jejuar Faz isso na tua igreja, Senhor Ai, escutar a tua palavra Faz tudo o que nós precisamos Para conhecer o Senhor Agradeço o Senhor No dia de hoje, no nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Deus Aleluia Tu és maravilhoso, Senhor Da glória, aleluia Amém, amém, amém Nós vamos estar ofertando A casa do Senhor, Deus Amém, os irmãos Vamos tomar um pouquinho de cuidado Com o filho que está passando aqui, amém Glória a Deus Amados Hoje a missionária Vianne Não pode estar aqui Já tem, acho que Tem uns sete meses Oito meses Que ela fez um compromisso Com os irmãos lá de Governador Valadares Ela foi hoje Dez horas da manhã Saiu E amanhã Ela já está de volta Amém Em nome de Jesus Coloque em tuas mãos Nesta hora Em nome de Jesus Cristo O seu dízimo A sua oferta Amém A vida dos teus filhos Meu Pai Doas mãos Quero pedir ao Senhor Esteja Jesus Amado A arrepender Meu Deus Com toda a fúria Do adversário Toda a obra contrária Tudo aquilo que não te louva Contra a vida financeira Desta pessoa Meu Deus É para a glória Do teu santo nome Meu Deus É que nós oramos Ó Pai Que nós pedimos Ao Senhor Nesta hora Pai amado Meu Deus Caramba Que o Senhor A vitória Amém Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Aleluia Sérgio Teu lugar Oferta na casa Do Senhor Amém Amém Ac trade Glória 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 Aus Glória Você mesmo que não tenha oferta pode vir aqui amados, nesta hora para agora do nome do Senhor Jesus Cristo também nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor vai estar aqui conosco, nosso irmão Carta no nome de Jesus Cristo, também vai estar ministrando a palavra do Senhor e a igreja teve verdade para adorar e para exaltar o nome do Senhor Jesus amém? Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus Santo Glória a Deus Oh Deus Israel Aproveita a igreja com a paz do Senhor Amém Aproveita a igreja com a paz do Senhor Amém Amém Agora você ouvir o escândalo Evangelho 2 Lucas O evangelho de Lucas O evangelho de Lucas São capítulo 22 São versículos 50 e 51 E o próximo João 18 Amém Diz assim a palavra Mas Jesus Mas Jesus Acudiu dizendo Deixai, basta E tocando-lhe a orelha O O O O O Amém Lucas João 18 Seu Versículo de número 10 Então Simão 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 Puxou a espada Que trazia e oferiu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era Amau Aleluia Feliz que pudesse assente Adorando e exaltando o nome do Senhor Glória a Deus Que ele é digno de toda a morte e da glória Prometo Ser fiel Bastante O tempo Amor Pastor O O O O O O Aleluia O 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 É um prazer imenso estar aqui mais uma vez Pregoando a palavra do Senhor Não sou um pregador conhecido Nem nomeado Mas sempre me dado e feito a vontade do Senhor Porque tinha me capacitado Assim como alguns da Bíblia Ainda a minha língua é pesada Mas eu continuo a buscar A face do Senhor E a manusear melhor a palavra Amém? Então a palavra que o Senhor nos relacionava Nessa tarde maravilhosa Que o Senhor nos deu O discernimento para poder falar Um pouco do amor dele Porque nós sabemos que sem a palavra Nós somos como um carro se convertido Nós não andamos Não nos deslocamos a lugar nenhum Então onde ferrugem A chuva, o tempo vai acabando Conosco, então nós temos que buscar Todo dia, se alimentar Se fortalecer na bênção do Senhor Os dias são difíceis Sem Jesus é pior ainda Mas com ele nós conseguimos Permanecer de pé a cada dia Eu não sei o que tem sido O seu dificuldade Eu não sei o que tem sido A tua luta Eu não sei o que tem sido A tua batalha diária Mas não se preocupe Porque o lá de cima nunca dorme Ele sabe o que você vem passando Ele sabe a dificuldade Que você está enfrentando Mas a vitória A vitória tarda Mas não falha Aleluia Então nós estamos diante de um texto A qual está resumido No homem que pouco se vê falar na Bíblia Uma vez só Nós viemos falar o nome de Malco Sobre a Bíblia A Bíblia vem nos relatar Que Malco estava ali Posicionado a prender Jesus Ele foi direcionado A buscar Jesus A Bíblia nos relata Que Malco Ele era um estudante Estava se preparando Para virar sacerdote A Bíblia nos relata Que Malco Ele era servo De Caifas Aquele a qual Perseguia Jesus Aquele a qual Buscava aprender A acusação Buscava alguma acusação Contra Jesus E a Bíblia nos relata Que Após Caifas Saber que Jesus Ele estava se direcionando Ao monte das oniveres Para orar Então ali a Bíblia nos relata Que ele começa a preparar algo Para prender Jesus Juntamente com Judas Então Judas Ele foi designado Também para Ajudar A Caifas A encontrar E a reconhecer Jesus Porque Jesus Ele andava Como os discípulos Jesus andava Como todos naquela época Então era difícil Conhecer Era difícil Avisar Jesus No meio da multidão Porque Jesus Ele se parecia com todos E todos se pareciam com ele Porque naquela época Todos se vestiam da mesma forma Então agora Judas Ele é direcionado A buscar Caifas É buscar Jesus Então agora Malco Ele recebe essa oportunidade Malco Ele vai em busca Dessa oportunidade De prender Jesus Então Malco Após ter estudado Diante de dois anos A Bíblia nos relata Que de cinco a oito anos Para que alguém se forme Alguém se forme sacerdote Está escrito em Levítico Em Gênesa E em outras passagens Que aquele Para ser sacerdote Tem que se transformar Primeiro Estudar E passar por algumas doutrinas Algumas capacitações Então agora Malco Ele vê essa oportunidade De aproveitar Sua oportunidade Para estar Diante Diante da sua oportunidade Para aproveitar Para virar sacerdote E a Bíblia agora Vai nos relatar Que a Jesus Retirados de si Para orar Ele pede Para que uns Permaneçam Ao pé do monte E eles sobem Para orar Então agora Jesus começa A sua oração Jesus começa A tua busca E a Bíblia nos relata Que após Jesus Começar a buscar Ou finalizar Jesus entra Com uma agonia tremenda Jesus começa A suar sangue Uma coisa que Poucas pessoas Já viram falar E já aconteceu A Bíblia nos relata Que Jesus Começa a suar sangue Porque a aflição De Jesus Era tanta Porque ele já sentia A angústia de morte Na tua pele Ele já sentia A dor da crucificação A Bíblia nos relata Que Jesus Dizendo algum outro Que ele pediu Para que o Senhor Passasse o cálice dele Mas a Bíblia vai nos dizer Que após Jesus Pedir para passar o cálice Ele refrigera o teu coração Jesus se acalma ali Então ele se direciona Ao pé do monte Ao chegar A Bíblia nos relata Que ao chegar Já tem várias pessoas À espera de Jesus Já tem várias pessoas ali Buscando para prender Jesus Então quando Jesus Se posiciona Para descer do monte Então ali já estava O sumo sacerdote Com seus guardas Romanos Com as pessoas Que ali estavam Para apressar Jesus Para prender Jesus Só que ali agora Vai começar O engladiamento Vai começar a dificuldade A qual todos passaram A qual todos ali Enfrentaram Só que alguns A favor de Jesus E outros contra Jesus O que eu quero que vocês entendam Nós não sabemos O comércio passou Nós apenas lemos Mas nós não sentimos O que ele tem passado E aqueles que acompanhou Jesus Pôde ver a aflição de Jesus Alguns deles até Queriam se pôr No lugar de Jesus Mas nós sabemos Que a promessa Ela tem que ser cumprida A palavra tem que ser cumprida Porque tudo passa Mas a palavra do Senhor Ela não passa Então Jesus ali agora Ele Perante aqueles homens Ali começa o engajamento A palavra nos diz Que após Após eles se aproximarem De Jesus Para prender Judas Se aproxima primeiro Judas junto com a multidão Ele já busca A oportunidade Então após ele encontrar Vem estar Jesus Ele já busca O beijo em Jesus Então após Após o momento Que ele beija Jesus A Bíblia nos relata Que Jesus fala Por que tu viesse E traísse o filho do homem Com um beijo no rosto Essa situação Nós acabamos Nós vemos E entendemos Que o Senhor Ele tem Feito muitas pessoas Ele tem levantado Muitas pessoas Ao seu redor Ele tem buscado Ele tem capacitado Muitas pessoas Mas muitos de nós Traímos Jesus Muitos de nós Traímos Jesus Nas nossas oportunidades Muitos de nós Abandonamos Jesus Nas nossas dificuldades E não foi isso Que ele fez por nós Na dificuldade Por nós E da tua vida Ele não Ele não Ele não Ele não Borsejou Ele não Se firmou Ele continuou Fim na promessa Ele continuou Fim na promessa Ele continuou Centrado No propósito De salvar Mas foi a primeira A oportunidade Que nós temos A primeira dificuldade Que nós passamos Nós abandonamos Jesus Nós largamos Mão daquilo A qual ele botou Em nossa vida Ele larga As pessoas Largaram a mão Daquilo A qual o Senhor Vem capacitando elas Muitos de nós Estamos dentro Das igrejas Morres espirituais Cansais espirituais Por causa das lutas Lá de fora Às vezes saindo Da nossa casa Sobrecarregado Pesado Viemos aqui na igreja Não recebemos nada Não prestamos atenção Em nada Por causa dos nossos problemas Só que nós temos A palavra firmada Pesado de firmar Nossa mente Nosso coração Jesus Porque o homem Aqui na terra Não pode fazer nada Por nós Mas lá de cima Ele pode Ele pode firmar Nossa conversa Aleluia Aleluia Permite que Pedro Agride mal Permite que Pedro Ataca mal Só que Jesus Ele permite Para que aquilo Se cumprisse A palavra nos diz Que Pedro Após lançar Na tua espada Mal Ele dá No primeiro passo Só que Jesus Ele está Atrás de Pedro Segundo alguns Historiadores A vida não relata Mas algumas versões De alguns Dios Fala que Jesus Estava atrás de Pedro Após Mal Que dá um passo Jesus Pedro Ele Gladia mal Com a espada E a orelha de mal Cai no chão E ali começa Nós vemos Nós vemos O que Jesus Ele é capaz De fazer No seu momento De aflição Jesus Ele poderia Naquela oportunidade Ter fugido Jesus Ele poderia Naquela oportunidade Ter saído Aproveitado A ocasião É a oportunidade Que o sacerdote Foi ferido Para fugir E abandonar Do teu propósito Mas nós sabemos Que é dessa forma Que a Bíblia nos relata Após Pedro Golpear Mal Jesus Ele para Pega a orelha de Mal E coloca no lugar Só que antes De acontecer Esse episódio A Bíblia nos relata Que o Senhor Olha para Mal E vê que Mal Tem um sonho Mal tem um projeto Mal tem um propósito Nós sabemos Que para ser um Sul sacerdote Você não poderia Ter perfeição Em um outro corpo Não poderia Ter sequer um dedo torto Um pé torto Nada torto Porque tem que ser perfeito Para assumir A direção do sumo sacerdote Então Jesus agora Ele não está aqui Para destruir sonhos Jesus é que Ele não está aqui Para acabar com carreira Para não acabar Com o vidro de ninguém Jesus está aqui Para te dar oportunidade De você ser alguém Jesus está aqui Para te dar oportunidade De você buscar Jesus está aqui Jesus está aqui Para te dar oportunidade Para te dar oportunidade Para você crescer E ganhar com aquilo Que você busca Jesus está aqui Para te dar oportunidade Para que você caminhe Firme E alcance seus objetivos Jesus está aqui Para não deixar ninguém Destruir os seus sonhos Eu não sei quem tem parado Seus sonhos Eu não sei quem tem Aprendejado você Eu não sei quem tem Te atingido Mas eu quero te dizer Se ainda o homem Te agir Jesus está aqui Para te curar Se ainda o homem Te ver Jesus está aqui Para te salvar Se ainda o homem Te ver Jesus está aqui Para buscar A força para tua alma Glória Glória Espírito de Deus Aleluia Glória A glória Após o mal Ser copiado A Bíblia A luz Relata Que Jesus Ele faz Esse procedimento Com o mal Só que agora Jesus A Pedro Copiar mal Jesus pede Para que ele Guarde a tua espada Jesus pede Para que ele Embanha a tua espada Mais uma vez Porque a atitude De Pedro Não foi a atitude De quem conhece O reino Quem conhece A palavra Quem andava Com Jesus Mas nós sabemos Que no dia de hoje Não precisa ser de fora Para atacar os irmãos Aqui de dentro Não precisa ser de fora Para atacar Aqueles que estão Por lá Na presença Pedro andava Com Jesus Pedro conviveu Com Jesus Pedro comia Com Jesus Pedro dormia Com Jesus Então muitos Muitos que estão Acontecendo hoje Os nossos próprios irmãos Atacando Nos ferindo Querendo nos parar Muitos de nós Estão no nosso meio Aqui mesmo Querendo puxar O nosso tapete Mas o que Jesus Mostra para Pedro Você não viveu Do que eu vivi Você não orou Junto comigo Você não se errou Do que eu sei Você não comeu Daquilo que eu comi Porque você ataca O teu irmão Eu não te ensinei nisso Então Jesus aqui Ele começa A mostrar para Pedro Como é o reino do céu Porque Pedro ainda Estava ligado No muro terreno Pedro ainda Estava ligado Nas coisas da terra Assim como nós Vemos na Bíblia Muitas das vezes Pedro falou O Senhor Você não quer que nós Você não vai usar isso aqui Jesus não veio para a terra Para morar em casa bonita Para andar de carro No ano Jesus veio para a terra Para cumprir o que está escrito Na palavra Foi ser empregado na cruz E ser atirado Por você Por mim Então só você Você não vai usar a glória Na glória Na glória Na glória Na glória Na glória Na glória Mas tem sido um momento difícil Muitas coisas têm acontecido A gente tem que conseguir Estar vindo adorar Estar vindo te buscar A face do Senhor A oportunidade que nós temos É o domingo Não tem sido difícil O domingo ter travado Uma luta Até ferrei Contra a vida Contra a minha vida Então nós sabemos Que a dificuldade Ela está aí Mas nunca paramos Devagarzinho Com uma tartaruga Nós continuamos galgando Mas jamais abandonamos A presença do Senhor Às vezes a gente não está aqui Não queremos Não queremos incomodar O missionário Mas está sendo difícil O inimigo tem tentado Contra a nossa vida De diversas formas Muitas bandejas Têm chegado Porque assim como a gente Assim como eu Algumas pessoas Que aqui se encontram hoje Saíram do mundo difícil De uma situação difícil Eu vim do mundo do crime Então às vezes Muitas coisas acontecem E dá vontade de abandonar Dá vontade de sair Abrir a porta E ir embora E voltar E renunciar tudo de novo Mas nós sabemos Que o Senhor não quer isso O Senhor vai Que nós continuamos Firmes Amém Nós continuamos aqui Na posição que nós estamos Amém E a minha família Ainda depende de mim Para orar Para buscar por eles Para receber por eles Nós somos sete irmãos Só eu e mais um São crente Certo do Senhor Mas os dois São um mundo perdido Viveciando esse mundo Aí fora As coisas difíceis Assim como Pedro Pedro ele reiniciou Outro ministério Mas ainda Pedro ele estava Nessa situação Querem resolver tudo Com o braço Por causa que ainda Ele não sabia Qual era a libertação Da palavra Pedro ele não tinha De sempre Ele era o reino de Deus E eu e você Nós temos de ser Imenso disso Eu tenho de ser Imenso disso Às vezes Muitas palavras Vêm contra mim Muitas se levantam Contra mim Mas eu não uso A arte mãe Que não usava no mundo Hoje eu uso a palavra Eu vou pro joelho Eu choro na presença Eu choro pela minha cama Abraça a minha esposa Eu peço que ela me ajude Eu pensei Que pela minha carne Eu não estarei aqui Mas pela vida Que habita em mim Eu sou Tinha terra Tinha terra Eu sou muito Eu sou muito De comentar Da minha vida Passou sabe pouco Já contei pelo pouco Porque eu não gosto De estar relembrando as coisas Mas ver a circunstância A circunstância Da situação Às vezes nós cansamos Temos que nos abrir Com alguém Temos que falar Diante de alguém Eu não tenho lugar Melhor para falar Aonde tem pessoas De relação Pessoas de fé Pessoas que buscam Interceptam Pelaqueles que Pertencem a esse povo Pertencem a essa alma Eu me mostro A outra vez Você senta do lado Da pessoa Olha pra pessoa Que ela se orienta Medalete Mas não sabe Que ela está passando Não sabe A dificuldade Que ela está fazendo Não é falta de dinheiro Não é falta De alimento não É questão Do cansaço espiritual O inimigo Ele tem nos cansado Ele tem travado Uma guerra ferrenha Ele tem que tentar Puxar de várias formas Nosso tapete Ele tem que tentar Bloquear Pesando corrente Sobre nós Tentando levantar Pessoas Pernas e tropeças Em nosso caminho Mas eu sei que ainda Eu não parei Porque ele é fiel comigo E a minha palavra A minha promessa Vai se cumprir E a sua vida Também vai se cumprir Não tem sido fácil Seu imposto Tem problema Mas o Senhor Ele está dizendo Continua firme Nas promessas Firme nas promessas Do Senhor Eu não sei que o Senhor Eu não sei que o Senhor Eu não sei que o Senhor É algo maior do que o mundo Vai me oferecer Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Espírito Eu nunca senti o terror Tão grande Igual eu estou sentindo agora Aleluia 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 Eu estava após agora Pedro Ele tocar a mão Da sua espada E continuar ali O Senhor Ele tem Ele tem Advertido o Pedro Ele tem dado uma ordem Pedro Embanha a tua espada Porque as coisas No reino de Deus Não funcionam dessa forma As coisas No reino de Deus Não funcionam Como você quer Pedro É como eu quero Como eu almejo Se tudo isso está acontecendo É porque o meu pai Permitiu que acontecesse É porque o meu pai Permitiu Que as coisas fossem dessa forma Meu Deus Então agora Pedro Eu vejo Jesus Advertindo o Pedro Pedro Fale com o Senhor Vou deixar que tudo aconteça com você Vou deixar que isso Se cumpra Então o Senhor Olha para Pedro E fala Pedro Aquele que impede De eu subir na cruz Está mais desviado Que os que estão aqui embaixo Porque se eu não subo na cruz Isso aqui não existirá Pedro Se eu não subo na cruz Pedro Isso aqui Não tem sentido Esse sofrimento Pedro As percebições As curas Que eu fiz lá atrás Pedro Não terá sentido Pedro Não terá sentido Pedro Aquelas curas Aquelas pedradas Aquelas pessoas Que eu tirei É o Pedro E salvei E me perdi Não terá sentido Pedro Então agora Pedro Ele acha que tudo É da forma que ele quer E muitos Muitos de Pedro Se levantam do nosso meio Muitos de Pedro Após a luta Após a afronta Nós precisamos E tomar força Da forma que nós aprendemos lá fora Nós precisamos E lutar Da forma que nós aprendemos lá fora Mas quando nós chegamos aqui Nós sabemos que a nossa luta Não é mais na força Nós sabemos que a nossa luta Não é mais Na palavra Não é mais xingar Não é mais bater Não é mais agredir Mas sim orar Por aqueles que nos perseguem É o que a palavra diz É muito fácil você amar O teu irmão Que você tem A aproximação Que você conhece Que você convive É muito fácil Eu quero ver você amar Aquele que te persegue Quero ver você amar Aquele que te apedreja Que te caloneia Quero ver você amar Aquele que apunha A você pelas costas Quero ver você ir lá E amar aquele que estará rude Bate na ponte Passar e dá um abraço Um beijo É difícil Amar esse Mas é fácil amar Aqueles que estão do nosso lado Nós precisamos entender O amor de Jesus Nós precisamos entender Qual é a forma de Jesus Agir Qual é a forma de Jesus Processar Tudo aquilo que acontece Nós precisamos também saber Que o reino do Senhor Ele é tomado a força O reino do Senhor Ele é tomado na garra Porque no reino do Senhor Nada é fácil É tanto que a Bíblia nos fala Que há duas portas Um estreito e uma árvore Então você tem a opção De trilhar a porta que você quer A porta larga é fácil A porta larga é no mundo É viver como você quer É não acertar As doutrinas É fazer da forma que você quer Mas a porta estreita Não é viver na rédea É viver conforme o mando do Senhor É viver conforme a palavra está dizendo Para você permanecer na presença Eu não sei quanto é a porta Que você tem tirado Mas eu sei Que a porta que você vai buscar De hoje para frente Vai ser a porta estreita Porque é a porta que te machuca É a porta que te fere Mas essa porta que te fere Que te aproxima do céu Essa porta que te fere É a que te coloca A porta de Jesus A porta que te fere É a porta que aproxima você Nos braços de Jesus Nessa porta que te fere É a que te coloca Debaixo das mãos de Jesus Nessa porta que te fere É a porta que traz você Para a casa do Senhor Nessa porta que te fere É a porta que faz você Segar a bíblia de hoje em 30 dias Nessa porta que te fere É a que traz você Para a presença do Senhor Nessa porta que te fere Aqui coloca você De joelho diante de presença Essa porta que difere é a porta que faz você lutar com o seu casamento Essa porta que difere é a porta que faz você vencer todos os dias quando você levanta Essa porta que difere é a porta que bota você aqui mais próximo de Cristo Essa porta que difere é a que deixa você sofrer e não resistir a palavra do Senhor Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Quando mais você adora amores do Senhor te aproxima de você Quando mais você adora mais a vida abraça você É por essa adoração que eu estou de bem, é por essa adoração que você está de bem Anoição que você está buscendo nessa palavra aqui hoje Mas aqui o Senhor colocou em meu coração Eu poderia estar pregando outra coisa, falando outra coisa Enchendo o sacolinho, mas não Eu estou buscando me falar algo que vai mudar a tua opinião sobre a casa do Senhor Muda a sua opinião só na presença do Senhor Eu sei que muitos aqui é velho na fé Eu sei que muitos aqui tem que buscar mais tempo na fé Mas ninguém sabe da luz que a gente passando lá fora Foi o que eu acabei de falar Você olha o seu irmão do lado, você não sabe o que está acontecendo Na vida espiritual, na casa, no trabalho No casamento dele Mas é o momento que a sua adoração está aqui É o momento que ele se sente leve É o momento que você se sente mais forte Quando o pastor Ramos estava adorando Ele não sentia uma presença tão forte Que eu não estava de voar nessa igreja Através do louvor que a gente sente a presença Tem muita gente falando quando você canta os bares Você espanta No momento que eu estou tendo dificuldade É adorando o Senhor Eu não sou cantor, mas eu adoro, eu busco Eu ouço, eu não já tomo ouvido Não sei disso, mas eu tenho que levantar no celular Para ver se ouvir louvor Às vezes eu estava cantando os caras Estou adorando, estou adorando Ninguém pode fazer o que eu estou adorando Eu estou adorando Eu estou adorando o que é Mas eu tenho que me guardar, eu tenho que me protege A gente me deu fã para a gente estar aqui hoje É adorando, eu adoro que a gente busque a presença É adorando que a gente se aproxima de Deus Pois é adorado, eu adoro que eu quero vocês Agora eu não quero ajudar Eu acredito que meu amigo não vai soltar Eu tenho que confortá-lo No momento das desaprovações No momento da luta Eu tenho ouvido muito esse louvor Eu tenho que buscar muito esse louvor Porque eu sei que nós temos uma luta ferreira dentro de nós Nós temos uma luta contra o sangue E contra a carne Porque nós sabemos que aquele que nos persegue Aquele que luta Assim como lutou com Pedro Para que ele destruísse o sonho de Jesus Destruísse aquilo que Jesus queria Destruísse o sonho de mal Foi aquele que deixou Pedro Foi aquele que perseguia Pedro Eu quero que você refida esse louvor Eu quero que você ouve esse louvor Se você desamorvar ele pode louvar também Eu quero que você come essa cabeça Deixa esse louvor e está no seu interior nessa tarde Eu quero que você saiba Que chega a forma que eu estou saindo hoje Eu não sei o que vai nesse louvor Eu já farei isso Mas eu quero que você refida esse louvor Eu quero que você use Eu quero que você entenda Esse louvor não faz você nessa tarde Eu quero que você faça Mas o que importa é que a gente não pode parar A gente não pode parar Não pode parar Eu sou um pregadão itinerante Eu estou em missão Já fiz muitas agendas Mas eu não sei o que aconteceu comigo Nos dias para cá Está difícil para mim Salvar o diabo a palavra Buscar a face do poder Mas eu não tenho largado de orar Não tenho largado de estar na presença do Senhor Não tenho largado de estar Caminhar na presença Tem que buscar ajuda de amigos De companheiros que eu tenho Na fé comigo Tem falado comigo Claro, está difícil Está difícil para você Está difícil para todo mundo Mas você é um sábado Continua nessa pegada Vamos subir Vamos descer Ontem, amanhã, madrugada Mas eu quero que você pare Porque o Senhor Não tem essa provida O Senhor tem promessa A provessa sua não vai parar Mas a provessa não vai parar Mas a provessa não vai parar A tua escola não vai se apagar Porque o grande Deus Na sua alma não vai te vencer Ele não vai te vencer Não vai, não vai É a palavra firmada Eu tenho essa palavra para você Ele não vai te vencer Eu quero que você entenda Reflita, reflita, reflita Fecha os teus olhos E deixe a pele Até a tua alma E deixe a pele Eu vou lá Ele não vai te vencer Eu quero que você entenda Eu quero que você entenda Você está próximo de Deus É isso que eu tenho feliz Outros dias que eu entenda Até aqui Sinto a graça O que seria antes? Oh, meu Deus, oi, doi. Mãe na casa, oi, doi. Não me tenho, meu próprio anjo. Amém, meu Deus, oi, doi. Mãe na casa, oi, doi. Amém, meu Deus, oi, doi. Amém, meu Deus, oi, doi. Amém, meu Deus, oi, doi. Mãe na casa, oi, doi, doi. Amém, meu Deus, oi, doi. Mãe na casa, 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 oi, doi. Eu quero entender que a luta, aqueles que te atavam, ele não vai parar. É mentira que aquele pregador me fala que a luta não vai cessar, a luta não vai parar. Eu quero que você entenda que quanto mais ele te atinge, mais ele te aproxima de Deus. Quanto mais ele te ataca, mais ele te aproxima de Deus. A batalha está sendo travada, a batalha está sendo difícil. O caminho de sua santa se fechando. E quanto mais ele se fecha, mais Deus te aproxima da terra. Aquele marido, o Senhor está dirigido a Deus. Os seus filhos que estão no mundo aí fora, os seus irmãos que estão se prostituindo, não esqueça deles. Porque da mesma forma que ele opera em minha vida e na sua vida, vai operar na vida deles. Eu quero que você move a verdade para a sua vida, que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você não entrou com essas portas a dor. Eu vou ser da forma que você entrou. Mas você não vai sair da mesma forma. Porque hoje você vai sair daqui completo com a presença do Senhor. Você vai sair daqui cheia até o outro ano. O meu Senhor está presente aqui. Essa cena que foi colocada de hoje. Para que você se repossine sempre com Deus. Para que você se fale com o meu Senhor. Eu peguei, eu errei, Senhor. Eu sempre falhei, Senhor. Eu sempre fui falando lá fora. Eu sempre pedi o meu irmão e falaram. Eu sempre não me enrejei. Eu sempre falhei com ele. Mas a versão de te mentir. Ele arrependa do que eu tenho feito. Para que hoje eu venha sentar na forma mesmo do Senhor. Não venha fazer como Judas. Não for a presença do Senhor. Não sai da presença do Senhor. Mas não ele traça a porta e a glória do homem dele. Porque ele é tímido de toda a honra e toda a glória. Ele é tímido de toda a honra e toda a glória. Ele é tímido de toda a honra e toda a glória. Deixa eu te conversar nessa tarde. Deixa eu falar o seu coração nessa tarde. A sua coração também. Não é chorar, não é chorar. Isso aqui não é chorar na presença de Deus. É aqui que você tem que chorar. É aqui que você não tem que rolar no chão. Porque aqui que os preenches estão vazios. Já tem pessoas chorando aqui nessa tarde. Porque aqui você também ficou louco com a presença de Deus. O seu coração não está ferido, conhecido na presença. Mas hoje ele vai em terra. E você pede a palavra dele. Vou fazer você e feche a presença dele Tem sido difícil Eu sei que tem sido para muitas pessoas Tem sido difícil chegar até aqui Tem sido muito difícil Mas não podemos parar que o fim está próximo A palavra diz que o fim está falando Jesus está voltando Jesus está vindo à terra E quando ele voltar eu não quero que ele pegue você E nem a mim despeça Eu quero que ele pegue você Eu quero que ele pegue você Chegue na presença Eu quero que você suma lá em cima A gente se encontra Porque lá em cima tudo é diferente disso aqui Lá em cima as mãos são de coros As mãos são de jato Eu quero que você entenda Que nada disso aqui faz sentido sem Deus Nada é melhor a sua casa bonita Com a casa bonita, com as mãos bonitas Você tem que amar primeiro a Deus Primeiro a Deus Buscar em primeiro o reino de Deus A sua justiça E até as mais coisas que serão apresentadas Eu não sei o que você está buscando hoje Mas eu decreto a palavra Eu sou amigo Como profeta de Deus Vai ser alcançado O teu propósito Vai ser alcançado O teu projeto Vai ser alcançado O teu marido O teu esposo O teu filho O seu irmão Vai ser alcançado É a tua oração Neste lugar E só assim que eu me sinto feliz E adorando E adorando E adorando E ouvindo E adorando E adorando E o Senhor Mas tem você que está do outro lado E não curta ouvir O versículo Se você está sentindo a presença Adore ao outro Senhor Fale do Senhor Para o que você está sentindo Porque Ele É o imprescente E o impotente E o silêncio Ele sabe da tua dor Ele sabe da tua busca Então liberte O seu parágrafo Ele é o seu conselho Liberte o seu choro Eu não preciso Porque Ele vai Entender o seu vazio Aleluia Aleluia E só você que sentiu Essa palavra E adorou Esse louvor Abre a boca E não pera de glória E salva Salva de glória E você vai Abre a boca Aleluia 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 Nós vamos pedir indicação aqui Em nome de Jesus Feche os seus olhos Para o Senhor Na mesa E nos ataque O Senhor Meu Deus Louvai E nos salva Senhor Eu te agradeço Pai Com mais a sua oportunidade De ser voltado Senhor Mais a sua oportunidade Pai De buscar a tua face Na tua presença Pai Nós sabemos Pai Que uns dias Tem sido difíceis Para as pessoas Parar Pai Senhor Mas o seu útero Refigério Pai Que nos fortalece O que eles Enxeram A tua presença Pai Nós sabemos Senhor Que muitos Pai Terem existido A tua presença Pai Mas nós estamos Aqui como sacerdote Na tua palavra Senhor Na festa Busca Nessa batalha Senhor Para que a luz De Deus Pai Nós estamos No reino do céu Morando no Senhor Pai Cantando Santo Nós sabemos Pai Que muitas vidas A gente só É cansado Pela essa palavra Pai Por esse louvor Senhor Muitas vidas Vão se render Pela os pés Senhor E assim Pela essa palavra Pela esse louvor Senhor Preenche o vazio Dos corações Pai Usa Pai Nos estratégia Pelo inimigo Pai Para que ele nos feia Para que ele Não ungido Na presença Pai Nos reforça Pai Para que ele Continua no alvo Que é o Senhor Pai E nós continuamos No alvo Que é o céu Senhor E nós continuamos Pai De relegão Da porta ao lado Pai E trilhão Da porta estrena Senhor Ele é santai Pai Eu agradeço A terrível oportunidade Em nome de Jesus Amém Aleluia 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 Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vamos poder Levantar as tuas mãos Para adorar Para adorar Glória a Deus 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 Aleluia Amado Nesta hora Para a glória Do nome do Senhor A gente gostaria De chamar os obreiros Aqui à frente Nosso irmão Robson Nosso irmão Tark Nosso irmão Aleluia Alessandro Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Bendito seja o teu nome Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Bendito seja Deus Amado Nesta hora Nós vamos estar Preparando A ser do Senhor Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Amados Aleluia Nós vamos estar louvando O nome do Senhor Nesta hora Como se põe na nossa arte cristã Os amados irmãos Têm a liberdade De adorar E de exaltar O nome do Senhor Amém Oh bendito seja Deus Tu és maravilhoso Cordeiro Tu és santíssimo Meu Pardo Aleluia Oh bendito seja Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus A igreja vai adorando A nossa Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Oh aleluia Jesus Aleluia Aleluia Jesus Aleluia 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 Bendito seja O Cordeiro Que na cruz Podão nos padecer Bendito seja O seu sangue Que por nós Ali ele perdeu Eis nesse sangue Lavado Como paz Que então Alvação Os pecadores Venidos Que deante Seu Deus Já estão Alvo mais Aleluia Alvo mais Que alegre Alvo mais Que alegre Sinta-se Sinta-se E lavado Mas Alvo que a Neve Ser Quando Espinhos A coroa que Jesus for nosso morto Oh, tão profundas as chagas Que por nós, tanto em minha luz Eis nessa chave a escureça Para o maior pecador Pois que mais há o que a neve O teu sangue nos torna Senhor Salva-se a minha Ah, por mais que a neve Ah, por mais que a neve Sim, desde o sangue, o amado Mas salvo que a neve se Se nós a ti Se nós a ti confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Corificas também, ó Jesus Sim, de todo pecado Que maravilhas de amor Pois que mais há o que a neve Por que o sangue nos torna Senhor Ó, por mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Aleluia, Jesus Aleluia Glória a Deus 23 Diz assim a palavra do Senhor Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão E tendo dado graças o partido disse Tomar e comer Isto é meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente também Depois de ser Tomou o cálice Dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberes este cálice Anunciares a morte do Senhor Até que venha Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Amados, glórias a Deus Aleluia Nós vamos estar orando nesta hora Apresentando Glórias a Deus Apresentando tanto vinho Tanto pão Nós vamos orar nesta hora Em nome de Deus Sendo as suas mãos para cá Amém? Bendito seja Deus Aleluia Aleluia Jesus Vamos orar ao Senhor Nosso Deus Amém? Ó Deus Filido Deus amado Deus fiel Pai Em nome de Jesus Cristo Nesta hora nós queremos nos colocar Perante a tua presença Meu Deus Pedimos ao Senhor Ó Pai O Senhor esteja Para a glória do teu santíssimo nome Abençoar Abençoar A vida de cada um dos teus filhos Que é questão Meu Deus Para a glória do nosso Senhor Meu Pai Nós apresentamos este bom Este vinho Meu Deus Ó Pai Para cada um dessas vidas Que é o que está Meu Deus Nós oramos ao Pai E desde já Agradecemos Em nome de Jesus Amém? Nós vamos nos passar Nesta hora Primeiramente Sobre eles Passam E lotaram Amém? Em nome de Jesus Cristo Depois Vai estar passando Pela igreja Em nome de Jesus Cristo Amém? Bendito seja O nome do Senhor Aleluia Jesus Glória a Deus Oh bendito seja O teu nome Jesus Tu és maravilhoso Santo Deus Tu és tremendo Jesus Primeiro pão Depois focares Amém? Bendito seja O nome do Senhor Aleluia O Espírito de Deus Aleluia E no dia número 300 Cristo já nos preparou O manjar Que nos comprou E agora nos convida A ceia Com celestia O anar Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma Saciar Vem ceia O mestre chama Vem ceia Mesmo hoje Tu te podes Saciar Por os pães Multiplicou Água e vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ceia E os discípulos A voltar Sem os peixes A apanhar Mas Jesus Os manda Outra vez Partir Ao tomar A praia Então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus Que nos convida Vem ceia Vem ceia Vem ceia O mestre chama Vem ceia Mesmo hoje Mesmo hoje Onde pode Saciar Poucos pães Multiplicou Água e vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ceia Aleluia Eu quero contar Toda igreja Nesta hora A se colocar Sobre os teus joelhos Em nome de Jesus Cristo Amém Oh Bendito seja Deus Oremos ao Senhor Oh Deus Em nome de Jesus Cristo Pai Santo Oh Pai Imado Nós nos colocamos Perante a tua presença Agora Meu Deus Oh Pai Nós pedimos ao Senhor Oh Pai Que o Senhor esteja Meu Deus Na gente De uma maneira poderosa Na gente Senhor De uma maneira tremenda Meu Pai Sobre a vida Dos teus filhos Oh Pai Meu Deus Nós sabemos Que somos pecadores Meu Pai Por isso Nós nos rendemos Diante do Senhor Agora Perdoa Os nossos pecados Perdoa Meu Pai Os pecados Dos teus filhos Verdade Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Moe fica Meu Deus Oh Pai Em nome de Jesus Cristo Limpa Essa pessoa Que vai Nesta hora Meu Deus É para a glória Do teu santíssimo nome Meu Pai Que eu quero pedir Ao segundo Este momento Pai Oh Espírito Santo Na verdade Oh Pera Pois Com maravilhas Meu Deus Oh Pera Pois Com maravilhas Meu Pai Meu Deus É para a glória Do teu santo nome Meu Jesus Oh Pai Que nós pedimos Ao Senhor Agora De que a palavra Passou E me deu Na calabra Ascandaráia Oh Espírito Santo De Deus Traz a comunhão Do teu Senhor Traz a comunhão Do Senhor Meu Pai Aleluia Todos Podemos participar Nesta hora Primeiro o pão E depois o vinho Oh 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 Começa a sentir a presença de Deus Aonde você está na escola E sinta a presença de Deus Sinta o Espírito de Deus Tocando na tua vida agora E me diz E me diz Oh 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 Espírito de Deus Espírito Santo Da verdade Aleluia Vem sobre a tua igreja Jesus Aleluia Vem sobre o teu povo Nesta hora Começa a adorar Começa a adorar Começa a adorar Começa a adorar O Senhor Se coloca de pé Adorando Se coloca de pé Adorando Levanta as tuas mãos Para adorar O Senhor Tem que adorar Oh Espírito de Deus Tu és maravilhoso Senhor Meu pai Tu és tremendo Jesus Aleluia Começa a receber Fez nos teus olhos Queça os teus olhos O Senhor Veja os teus olhos Je adora Senhor, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, sinta a presença do eterno nesta hora, em Amarabachão, Amarabara, Calamaia, oh Espírito de Deus, tu és maravilhoso, Cordeiro, tu és maravilhoso, meu Pai, entrega a vitória para os teus filhos agora, entrega a vitória para os teus filhos agora, Senhor, meu Deus, garante a bênção, Pai, meu Deus, garante, Senhor, pois tua, tua grande vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, oh, aleluia, feche os teus olhos, continue de olhos fechados nesta hora, adorando, adora a Deus, adora o nome do Senhor, adora a Ele, amém, 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 am Aleluia, aleluia Adore a Deus, adore a Deus Oh, 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 aleluia Jesus, aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, levanta as mãos aos céus Vamos agradecer ao Senhor A história Oh, vai, nós queremos te dar graça Senhor, meu Deus Por este momento que tivemos a tua presença Meu Deus, pedimos ao Senhor Meu Pai, que esteja A levar os teus filhos Em paz, oh Deus Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo Eu peço ao Senhor Meu Deus, conceda a vitória Meu Deus, conceda Meu Deus, oh Pai, pois foi tua grande bênção Para a glória do teu santo nome Meu Deus, é que nós oramos Desde já agradecemos Em nome de Jesus Amém, Jesus Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Espalha, comunhão As consolações do Espírito Santo Esteja sobre todos vós Não só hoje, mas para todos Sempre todos Fica Amém Se Deus é por nós Quem será por nós O Senhor é meu pastor Aleluia Aleluia Não pegue na mão de seu irmão Ai que estive de Deus Tua parte Senhor Jesus Seja bem Glória a Deus Aleluia Não pegue na mão de seu irmão Não pegue na mão de seu irmão Eu percebo Ae É Ae 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 Faz esse trabalho Eu nessa É uma A Obrigado.